O CAP, Centro de Atenção Psicossocial, existe em Mucuri desde 2005. O centro atende pacientes que apresentam transtornos mentais através de atendimento especializado, utilizando remédios e também com a participação em oficinas. A unidade possui 26 pacientes. Eles são submetidos a uma programação especial que começa às 8 horas da manhã com direito à alimentação e só retornam para casa às 3 horas da tarde. Os pacientes graves, eles permanecem aqui na unidade durante o dia. Aqui eles recebem refeição, tratamento psicológico, oficinas terapêuticas, atividades diversas, festividades, passeios, que são terapias para trazê-los de volta ao mundo. Alguns, por exemplo, no caso da psicose, o paciente normalmente está distante desse mundo e através dessas atividades ele retoma uma vida mais próxima possível ao normal. O CAPES recebe o apoio da Prefeitura Municipal e conta com auxílio de 12 profissionais. O tratamento ao paciente depende do quadro do transtorno que ele apresenta, como surto, esquizofrenia, depressão, geralmente feito individualizado. O paciente vem encaminhado pelo PSF, que é a porta de entrada do serviço de saúde mental daqui do município. Ele chega aqui encaminhado, a gente faz um acolhimento. Nesse acolhimento a gente avalia a situação, o problema, o que está acontecendo, que ele está precisando desse suporte. Finalizando esse procedimento, ele é encaminhado com a consulta com o médico, que é psiquiátrico. Aí, nesse momento, ele vai fazer o diagnóstico, vai ser medicado. A medicação é muito importante nesses casos, que vai dar uma controlada nos sintomas e a gente vai dar conta de estar trabalhando com ele e das outras abordagens. A terapia em grupo, individual, tem paciente que participa de oficinas de artesanato, atividade física. Cada caso a gente vai identificando esse perfil para poder estar ajudando esse paciente. A recessão social acontece naturalmente. Com as oficinas, os pacientes são estimulados a se sentirem úteis novamente na sociedade. Um grupo de pacientes iniciaram um trabalho de destaque no município, na oficina que fabrica vassouras recicláveis. Eles fabricam cerca de seis vassouras por dia. E olha que interessante, eles fazem dois tipos de vassoura. Olha no que 13 garrafas PETs podem se transformar nessa linda e bela vassoura resistente. Nessa aqui eles utilizam seis garrafas PETs. Esses produtos são vendidos a R$ 9 e R$ 7, respectivamente. O processo de produção dura cerca de 20 minutos. O material PET é selecionado, limpo, passa pela máquina de corte, depois é desfiado. As cerdas são aquecidas e estão prontas para serem cortadas e confeccionadas. Quando eu vejo o nosso material, nossa obra na rua, eu me admiro. Eu tenho capacidade, eu tenho capacidade de fazer aqui, eu tenho capacidade para voltar e entregá-la na sociedade. E você gosta desse trabalho de fazer vassouras? Gosto, é um trabalho bom, é fácil. Eu antes, eu era uma pessoa que vivia praticamente isolado. Não queria ter contato com a multidão. Até para entrar dentro de uma cidade, eu achava difícil ficar olhando para um e outro, entendeu? Eu me sentia recanteado. Só que agora, através do psiquiatra e da psicóloga, eu já estou tomando força e passando a gostar daquilo que me faz bem. Porque a vida de isolado é uma vida tão triste, que eu vou te falar para você, a pessoa não sabe nem aonde, o que chega a acontecer, aquele fator na vida da gente. O atendimento do CAPES é ampliado e chega a atender 300 pacientes nos distritos, na função itinerante. Mucuri é um município muito disperso, né? Tem Itabatã, que tem uma população grande, os distritos distantes, Taquarinha fica bastante distante. Então, como a gente sabe da dificuldade do paciente vir aqui, o CAPES vai até eles. Então, o médico psiquiatra vai à comunidade, junto com o técnico, e lá eles identificam os casos mais graves que precisam de um atendimento mais intensivo aqui e aqueles casos que não, que precisam apenas da medicação, de uma orientação mais simples.